Música Oi gente Oi Fala oi mãe Estávamos indo para onde? Pra praia Pra praia, olha aqui, eu tô de maior Tava um sol quente Eu até filmei um pouquinho da estrada pra vocês Porque tava um sol A gente falou, vamos pra praia, por que não né? Pegamos comida Toalha, roupa De tudo O que aconteceu? Começou a chuva Está uma chuva Vocês não fazem ideia E agora, o que a gente vai fazer da vida? Ficar um piquenique na casa do... Decidimos ir pra praia Eu olhei no meu... na minha previsão Que lá na praia que a gente vai Tava parcialmente nublado Não estávamos... Aí o Reginaldo, então vamos Aí ele tá na nossa frente Nós estamos indo em transe A Anny e o Reginaldo tá na frente A gente tá no engarrafamento Em transe Eu não sei o que que é pior Ó, tem sol batendo em risco O Osmar prometeu que ele ia entrar na água Estando chuva, sol, nublado É? Neve Neve Tá bom Ficou chiquinha, Fala Vou dar uma observação Estamos quase chegando, não é mesmo? Eu acho que eu vou Tá Estou vendo o sol, estou vendo o tempo aberto Ah! Ah! Então vai achar o sol aí Ah! Você não tá vendo o sol? Chegamos! Agora Estamos fazendo a trilha Pra chegar na praia Qual o nome da praia, Reginaldo? Eu não sei se não tem ou eu que não sei Atenção Trecho perigoso Ixi Olha, quase se perdeu Quase se perdeu Tem que ir lá pra trás O que aconteceu? Não pode ir lá pra trás E ninguém foi lá Ali é uma praia, ó A gente tá indo em outra Tem bastante gente vindo de lá Gente, isso aqui Cansa Música A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL